Nos últimos séculos, o modelo econômico aumentou significativamente a qualidade de vida da população. Por outro lado, nem todos foram contemplados. Cada vez mais pessoas precisam ser atendidas em suas necessidades fundamentais. Para tanto, será necessário repensar o atual modelo de desenvolvimento. Uma opção viável é a transição do modelo linear para o modelo circular. Mas você já diria que, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a partir disso, é possível pensar alternativas para um futuro cada vez mais sustentável. O modelo de economia circular apresenta uma nova maneira de encarar a origem e o destino do que é produzido. E também do que é descartado. Estende a vida útil dos produtos desde a sua concepção de design e por meio de reparos e manutenções. Aposta em novas formas de consumo, amplia a reciclagem de componentes e otimiza o atual modelo de produção. O que hoje é considerado resíduo, passa a ser recurso. Com os princípios da economia circular, a sociedade diminui os impactos negativos do consumismo nos contextos social e ambiental. E inúmeras oportunidades podem surgir com a transição do modelo linear para a economia circular. Inovação nas empresas com processos, produtos e serviços repensados para diminuir o impacto no meio ambiente. As possibilidades para ampliação de negócios também são muitas, a partir de práticas sustentáveis que valorizem os produtos e recursos por meio do reuso, compartilhamento, manutenção, remanufatura e reciclagem. Além disso, é fundamental que sejam criadas condições facilitadoras, como políticas públicas específicas, infraestrutura adequada, tecnologias inovadoras e educação de melhor qualidade. Seja para conscientizar o público consumidor ou formar profissionais capacitados. Dessa forma serão criadas novas cadeias produtivas e gerados emprego e renda para a sociedade. Aqui no Brasil, a economia circular tem esbarrado em questões fiscais e regulatórias que dificultam sua implementação. O país precisa de estratégia e ação para que a economia circular promova a melhor relação da sociedade com o meio ambiente e seja fonte de inspiração para uma nova estrutura industrial com o objetivo de valorizar serviços e produtos e aumentar a produtividade da indústria brasileira. O comprometimento para realizar essa transformação precisa ser de todos. Poder público, empresas, academia e mercado consumidor. É por isso que a CNI, junto aos empresários da indústria, assume um compromisso de repensar modelos de negócio. O uso eficiente de recursos naturais é um tema cada vez mais presente na hora das pessoas decidirem o que e como vão consumir. Com a economia circular, os modelos de negócio podem gerar novas oportunidades e competitividade para a indústria brasileira. Cooperação e conscientização são as chaves para o futuro da economia circular, para o futuro da indústria e do país. Cooperação e conscientização são as chaves para o futuro da indústria brasileira. Obrigado.